Olha esse passe na direção do Camila Rose! Gol! Everton! É do Miras! Abriu do placar no ginásio da Univille, ele se antecipou, o Kevin recebeu o passe de frente para o Deivão, bateu, a bola ainda bateu na trapa e morreu no... ...dando a cobertura, o Camisa 7, Mone recebeu o meio, o passe para o Meiro! Gol! Rodriguinho! É do Joiniville! Vai empatar o jogo do Girada do Joiniville! De pé em pé o Joiniville chegou, e aí o Rodriguinho fechou no meio do caminho, Aí entregou a bola para o Luiz, ele pode bater, bateu o cruzado! Gol! É do Miras! No contra-ataque, o Luiz bateu o cruzado! Essa bola desviou no meio do caminho, pegou... ...tem a chance do terceiro, o Miras! Gol! O Biel é do Miras! Usando a rapidez, que a gente sempre fala, né? Essa agilidade da equipe do Minas é uma marca registrada da equipe. O lateral é batido rapidamente... ...saia na velocidade, recebe por ali o Guigui, bateu o cruzado! Gol! O Guigui... ...é do Miras! Ele recebeu, carregou, carregou... ...veu um marcador à frente dele, ele puxou para a perna direita e bateu o cruzado! A bola passou entre o defensor e passou entre as pernas do Deivão! Sebe, João, é do Lima! Tentou fazer o giro, tem o seu companheiro por ali, ele bateu! Gol! Fernando! É do Joivini! Rodando a bola de um lado para o outro, a de Lima fez um bom trabalho de pivô... ...encontrou o Fernando, que encheu o pé de canhota! Essa bola foi cruzada, né? Passou ali, tinha muita gente na frente do Anderson! Quando colocar o goleiro em linha, pode ser que peça o tempo técnico! E o Mique? Veio o passe no meio! Gol! É de Penézio! É do Jeque! O Jeque diminui, o Penézio se apresentou, né? Atrás da defensiva do Minas! O passe foi no meio para ele, que bateu para o gol vazio! O Enézio, o Jeque agora tem três, o Minas tem quatro! Fernando bateu! Gol! O Igor Costa! É do Jeque! Mostra por que está na parte de cima da tabela! Com muita paciência, com muita inteligência, o Pai...